Eu quero mostrar pra você o que aconteceu com um corretor de imóveis profissional e um corretor de imóveis tirador de pedido. Câmera, luz, ação, olha só a postura desses dois vendedores. Manda lá! Qual que é o seu nome mesmo? É, Tobias. Ô Tobias, então, do jeito que eu te falei lá na imobiliária, você pode colocar uma mesa do jeito que esse cara aqui já colocou, é o cara que tá pra entregar a casa, tá? Ele fez também um escritório aqui, ele fez tipo um buraco ali na parede, tampou com a madeira, ali tem um corredor que sai... Mas ali não dá pra colocar um quadro aqui nessa... Ah, você pode pôr o que você quiser, do seu jeito, do seu jeitão. Pode colocar televisão, quadro, aí é do seu jeito, tem uns caras que tem mau gosto pra caramba, não sei se é o seu caso, né? E é como eu te falei, alocação é aquilo que eu te falei, tá? R$2.500,00, você precisa de um fiador pra vir já agilizar o negócio, tá tendo já muita procura. Interessou? Não. Não, não, mas o preço é bom, é R$2.500,00, alocação, se você quiser... Acho que não. Não? Ah, então beleza. Sr. Tobias, bom dia, seja bem-vindo, por favor. Sr. Tobias, foi fácil chegar? Tá, perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Aqui, como eu havia lhe dito que era a sua preocupação principal sobre essa parte do imóvel, ele colocou uma mesa, o locatário que tá entregando o imóvel, e aqui, ó, eu estava pensando, o senhor falou que iria fazer um impacto com seus clientes, o senhor pode colocar uma televisão ali, ó, de 50 a 60 polegadas, e criar um vídeo institucional. Perfeito, eu não tinha nem pensado nisso. Pois é, esse é o nosso trabalho, de criar realmente pulguinhas atrás da orelha positiva. Uma balinha aqui, não sei se o senhor aceita, de cereja. Obrigado. Refrescante. Obrigado. Então, Sr. Tobias, como eu havia lhe perguntado, essa aqui era o ponto em comum para o senhor tomar a decisão. Exatamente esta... Tá perfeito. É este imóvel? É esse mesmo. Sobre as condições, a gente pode voltar agora para a imobiliária, vai ser uma honra fechar esse negócio com o senhor. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? E aí, pessoal? Com qual você mais se identificou? Com o primeiro ou com o segundo? Certamente com o segundo, né? Porque o segundo, ele desenvolveu a primeira dica de como você se transformar num grande vendedor. Conheça seu público-alvo. Esteja com ele. Pense como ele. Respeite ele. Você viu que no segundo caso, o vendedor, ele já sabia o nome do cliente. Ele não perguntou qual é seu nome mesmo. Isso é conhecer. É o respeito. É você se colocar no lugar do seu público-alvo. Ninguém deve mais conhecer o seu público-alvo do que você, vendedor de sucesso. Portanto, não basta só você conhecer de produto ou serviço. Estude o seu nicho de mercado. Estude o seu cluster. A sua segmentação demográfica. E ó, vá lá e venda!